Estamos aí, Pistol, ainda sem som aqui pra nós. Vambora, o Dexter consegue a primeira kill, o drop já devolve em cima do Dexter. Nexa tá aí recuando ali devagarzinho, não pode deixar sair, não pode deixar sair, não pode deixar sair, não pode deixar sair, saiu. Vai conseguindo reposicionar ali pra placa, o Nelfrag fica ali com 84 de HP. Límpido, a imagem do Cruzeiro responde-se, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavido, colosso, e o seu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ô pátria amada, dos filhos, Deus, olha as mães, gentil, pátria amada, Brasil. Vambora, vambora, tá aí, 4x3, o bombe B é nosso, é quase plantada, drop, Cacerato, Yuri Art, estão ali no after plant, ainda sem som, agora com som, Yuri Cacerato, vó, fúria. Flames vai tomando um pouco de dano, a gente tem aí a kill do Flames no Cacerato, o safe, não, olha o perigo, Nex, olha o perigo, o drop consegue devolver, Art também consegue uma kill importantíssima, que era a kill de ia ficar 2x3 pra quem? Pra eles ou pra nós, fica, 3 pro time da Fúria, 2 pro time da OJ, o drop e o Art estão com meia vida, consegue aí aqui o varado, Neufreg, para o plant, mas o safe já vem pra trade zona, é 1x1, drop contra a Dexter, bora drop, bora drop. Meu amigo, então toma, então toma, então toma, Neufreg, tá ali moscando, o Dexter consegue ali, né, deixar uma smokezinha. Ficou um M4 aí na mão do Cacerato, cara, o Cacerato gosta desse M4, viu, Tigrão? Eu senti uma parada aí nesse round com esse M4 na mão do Cacerato, velho, pode acreditar, não para de empurrar não, torcedor, porque esse round aqui, o bom bebê é nosso, a C4 tá plantada, Cacerato consegue a primeira kill, eu tô falando, Cacerato, duas fios pra ele, vamos! A pior, ele gosta desse M4 também, olha a primeira kill do Cacerato, vem assim, isso, calma, Cacerato, já são duas kills, a gente tá no... Calma, 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 4x3, vem a kill do drop, vamos! Vem a outra kill, agora do Dexter, ele devolve, safe a troca, a trocação de scout, beleza, o safe vai te pescar, o safe... O momento pode ser bom também pro time aí da OJ, tem que ter calma, 45 segundos, o Fico consegue aqui o em cima do Arte, tem jogador, né, o Nexa com pouca vida, o Fico tá com aquela M4 normal, 30 balas, o Flames consegue agora aqui o em cima do safe, vai abrindo nele, consegue, beleza, drop, com 9 de HP, bota o 3x3, não consegue aqui o Cacerato, que tava ali de famas, né, sobrou uma fama pro Cacerato, o time da Fúria tem uma economia boa, vai abrindo o lado, abre, tentando acertar ali o Nexa, e Yuri vai guardar 16 jogadores vindo pelo sapão, um pelo cimento, Cacerato, ele é o rei do bracinho, ó, consegue aqui o Fico, Yuri já devolve, sabe do Fico na direita, cai também, 3x3, vem por trás agora o Nelfreg, consegue aqui o, e nessa daí, ó, o safe vai entrando pelo bombe, e Yuri tá junto com ele, cai o safe, vai ser quase tá no chão, cai também, tá chegando o terceiro Arte, ó, vai ser pezinho triplo aí do Arte, vem a Molotov, ó, consegue aqui o Arte em cima do Nexa, vai passando o Cacerato, pega a informação, consegue aqui o, é só o cara do sapão, cai o Fico, o torcedor vai a loucura, o Dexter saiu na hora errada, será que vai guardar, será que não vai guardar, a economia do time do OJ é boa pra eles tentarem, o Flames tem 600 ali de dinheiro, mas o resto tá bem, velho, vamos ver aí se o time aí sobe com a Molotov pra tirar o jogador de posição, ó, 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 toma, Marreco, que beleza, 5 pro time da Fúria, 4 pro time do OJ, o drop consegue aqui o, no jogador que tava justamente tentando, tem que, toma também, o safe já consegue aqui em cima do Dexter, o Fico, consegue devolver no Yuri, aí é uma questão de pressionar, velho, é uma questão, olha aí, ó, o Arte consegue, vai ter que guardar, velho, aqui não tem muito o que fazer, ou sonha, ou sonha, drop é isso, como drop é importante, vamos, nenhuma arma, Nelfregue tá ali, ó, passando, Dexter já tá junto com ele, tem, tá cravado, né, aí quem tem que trabalhar o Arte, acaba caindo, ó, aí ele sabe, ele sabe, ele sabe que tem um ali no picho, e ele sabe que tem um AW pronto pra aparecer, velho, o problema é que Nelfregue agora, agora finalmente caiu, o safe tava esperando, se ia ter esse avanço, essa investida do Dexter, ele vai reposicionando pra placa, o Yuri consegue a kill, tem que reposicionar o Yuri, é só não morrer, tá difícil, mas não morreu, agora sim, ele acaba caindo, 3x2, tem a informação de onde tá o Nexa, nessa passagem aí, o Cacerato, ele vai ter que deixar um HS, vamos ver, ó, vem a Molo, a HE, Cacerato deixa, esse HS tem 39 segundos, é a dupla aí, Cacerato e safe, e tem como voltar, hein, Tigrão, tem como voltar, velho, tem tempo, 30 segundos, ó, o Cacerato vai sair de fininho, só que o safe, ele deu a win também no banheiro, né, será que vai voltar pra esse Bombe B, o Fico, ou o Flames, ou eles vão apostar nesse Bombe A, ó, o safe vai passando, ele viu, ele viu, hein, ele viu, ele viu, ele viu, o safe consegue a kill, é só o Fico agora, o Cacerato vai ter que dar esse cover pra ele, vem a Smoke, ele vai passar pro caminhão, não vai passar pro caminhão, 1x1, safe, ou o Fico, 5 segundos a bomba, é fake plant? Ai, ai, depois do tempo ainda, velho, caramba, demorou demais, E estamos aí, último round do primeiro tempo, o Flames totalmente cego, mata um, dois, o Yuri devolve, tem ali, né, um pouquinho de dano em três jogadores, o Drop consegue mais uma kill, Yuri consegue, e aí finaliza, nas odds aí, a Fúria é muito equilibrada, mas a Fúria continua o favorito, vem a kill do Nexa pra cima do safe, Yuri já devolve, ele quer pegar uma segunda kill, E o Yuri, ele impôs ali a USP dele, tá esperando, tem que acertar também, o Yuri chega, três kills pro Yurão, carta 96, um dos melhores pistols do mundo, dos melhores jogadores do mundo, cai também o Nelfrag, 3x1, pressiona ele, pressiona ele, vamos! Já o Nexa, o Yuri consegue a kill, vem a Molotov apagada ali, rapidamente com o Smoke, o Fico fica com 29, 8 de HP, não tem um tirinho pra dar nele, um tirinho pra dar nele, não deu tempo, a C4 tá plantada, o Flemish toma o de cima pra baixo, vai caindo aí o Yuri, o Dexter sai com pouquíssimo, 8, 13 de HP, consegue aqui, é o único jogador que tinha HP, vambora, é agora, 2x2, Cacerato e safe, contra Fico e Dexter, os dois tá zoado, Vambora, velho, já pegou a M4, tamo sem kit, tá com kit, agora o safe tá com kitzão, tem que chegar clicando, chega clicando, chega clicando, não adianta smokar, chega clicando, já chegou clicando, o Cacerato consegue a primeira kill, vai girando, vai girando, será que vai dar tempo? Vamos, não, não, nossa, meu amigo, ó, o Arte tá ligeiro aqui, beleza Arte, vai, corre lá, pega a arma dele, pega a arma dele, pode ir, tá de USP, Yuri, tá de USP, Yuri, vai embora ali, ó, o Iurão tá de USP, ele vai pegar uma AK, ó, já chegou na AK e tá ali, ó, tranquilo, a ligação é nossa, o Flames tá esperando, agora quem tem que vir, quem tem que tomar a decisão é o time da OJ, a porta abre, já pegou a informação, beleza Arte, que beleza, olha o Cacerato é o jogador que tá de USP, não conseguiu a kill, Arte, calma, beleza, drop, vambora, 3x1, é só o Nelfreg, não tem tempo mais de plantar, o round já é nosso, vambora, 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 21º round, Cacerato tá com a smoke na mão, vai tomar a kill, toma a kill pro Nexa, mas o drop consegue a kill, a gente queria mais um, o Nexa vai reposicionando, ficou 4x4, é round de quebra, beleza, Cacerato, eu achei que ele tinha errado, 4x3, a vantagem é nossa, vale 2, esse round aqui, né, pro nosso lado aqui, pro lado deles, pode valer 2, o Nexa vai abrindo aí pelo cimento, ele olha em cima, ele olha embaixo, talvez vai chamando o time, muita liberdade, hein, muita liberdade, muita, opa, beleza, beleza, o Yuri vai reposicionando também, ai, o Yuri tá agora encurralado ali no redondo, ele tem que pegar a kill, não é o que acontece, o Dexter já ganha muito espaço no bombe B, o bombe B é deles, o safe, tem um smoke pra enfrentar, será que vai passar, será que não vai passar, smoke em cima, smoke embaixo, 2x2, talvez o 2x2 aí do jogo, opa, ai, já tem a informação, será que vai subir de novo, vai tentar de novo o pezinho, ó, ai, ué, 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 guardou, guardou, duríssimo, velho, duríssimo, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, Gal, valeu, 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 ó, a gente tem a arma no drop, a gente tem a arma no cacerato, e a gente tem a W do safe, velho, o Yuri e o Art vão ter que se virar, eu acho que aqui talvez o momento pra pausar, pra conversar, velho, força pro 11x11 ou não, faz aquele aqui, vamos ver, vamos ver, a mara na boca deles, na boca deles, o Art tá ali, ó, ó, consegue a primeira kill, o torcedor já empurra, calma, vai chegando a entrada, o Art tá ali preparado atrás do bombe, toma uma flecha na cara, vai passando já pro caminhão, o Flames, vem o Molotov, o Art consegue finalizar ali o Yuri, o safe tá ali atrás do bombe, consegue a kill Yuri, safe, consegue mais uma kill Yuri, é só o Dexter, ela veio, ela veio, calma, o Dexter é perigoso, ele tá de olho. Pega ele. Valeu! E apesar de ter perdido as armas, conseguiu matar o Dexter e pegava o da AP pro safe, né? Então aqui, ótimo round. O banheiro é do safe, vem mais uma flecha, ele vira a sense rápida. Vai tentando aí ganhar esse espaço, não deixar o Nelfrag ali, o time do OJ se impor. Tem que... Ah, encostaram ele. O Yuri já devolve na hora. Yuri consegue a segunda kill. 3x2, ele faz a flecha pro Bomb. O Bomb é deles, a C4 vai ser plantada. Tá na mão do Nex, a Molotov não pega nele. Ele assopra ali a Molotov, calma, o Nexa. Não pode morrer, velho. O que o Yuri tem que fazer é ganhar tempo e não morrer, velho. Deixar os caras preocupados com a rua. Quem tem que trabalhar o drop, o cacerato, o Yuri pegou a W ali pra fixar a mira. Inteligente o Yuri. Consegue a kill, é só o Nexa, tá no fundo. Vai pegar a informação, já tá em choque, tá em choque. Beleza! 13x2, vamos! Chegando, ó. Olha onde vai passando. O Nelfreg vai se trombando ali junto com o Art. Cai o safe. Quer o AW do sapão, vem a flecha no Flames. O Nelfreg tá esperando alguém se movimentar. Algum avanço do time da FURIA. A FURIA não pode cair nisso daí. Cai o Art. O Nelfreg consegue aqui o 3x5. Se for o caso, tem que guardar, velho. Pode entregar o 14, não pode entregar o 15, né? A gente não tem economia aí pra perder. Vamos empurrar. Tem que acreditar. Ó, três jogadores nossos no Bombe B. É agora. Consegue a primeira aqui o cacerato. O segundo aqui o Yuri. 3x3, o Dexter vai. É drop contra dois, eu acredito. Vamos, drop! Ai, valeu! Por que que ele deu esse AW integral? Pode ter deitado aí. O Flames pode aparecer de costas. O Dexter pode aparecer. Uma kill. Tá de costas! Tá de costas! Cai! O Art, nossa única M4. O Dexter tá totalmente de costas. Consegue acertar um tiro meio que impossível. Outro tiro! E aí é 15x12. Calma. Vamos empurrar agora, velho. 15x12. Vamos embora. Cinco ali, né? Quatro M4, um MP4. Já chega rasgando o primeiro. Vai rasgar o segundo. Não rasgando o segundo. Cai agora o drop. Vem aí o Flames. Tá com pouca vida. Quase. Quanto que é isso? Dois de HP. Sai o Flames, ele puxa a W. Tem jogador avançando. Cacerato consegue aqui pra cima do Nexa. 3x3, o Flames ainda com pouca vida. O safe vindo buscar aqui na ligação, ó. Já consegue. A bomba tá roubada. Tá bomba roubada lá na base. Tem jogador com pouco HP. Cai o safe agora. Yuri Cacerato contra Nelfreg. E Flames, a bomba dropada na base. O Velho Vamp já avisou. Vai fazendo smoke já do céu. Vai fazendo a flash pro Sapão. Toma, Marreco. É um x2. Tem que tomar cuidado. 30 segundos. Ele vai abrindo. Boa! 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 Tá olhando até o final. Ele sabe, né? Essa posição ele sabe. Consegue uma kill. O Dexter acaba devolvendo um tiro ali, né? Na verdade, o Flames devolve. Consegue evitar essa entrada no meio da exec do time da OJ. O drop para ele. O Fico vai passando. Quer olhar quem tá ali em cima do Tóxico. Consegue a kill. E vamos embora. É 4x1. Tamo por um round, senhoras e senhores. Vai passando. Tem a flash pra cima do Cacerato. Vamos tentando achar ele. Cacerato consegue uma boa. Cacerato consegue outra boa aqui. O 5x3 tem que valorizar. O Yuri tem que olhar. O Yuri tem que olhar. O Yuri tem que olhar. Beleza. O Yuri consegue olhar. É 5x2, senhoras e senhores. Vamo! Calma, o homem é bravo. Ele é perigoso. Calma. Ele é perigoso. Ele vem. Ele vai. Vamo! Trocação. Vamo embora, velho. Vamo embora. Olha. Olhe minha. 5x5, minuto e 10. Lá vem o Fico. Lá vai o Fico. Fiscal do Arte. Vai a loucura. Não tomou muito dano. Yuri tá com 66 de HP. O Arte, 73. Cai agora o Yuri. Se não tinha ali, né? Tomado muito dano. Agora já toma tudo de uma vez. 4x4. É importante botar essa pressão. O Arte é o dono da ligação no momento. E como é importante, né Tigrão? Esse homem da ligação. A gente sempre fala, né? Que é overpass e passa por um cara da ligação bom de CT, né? Todo mapa tem aquela posição chave, né? Overpass aí. Esse cara da liga tem muita responsa mesmo. Safe. Consegue a kill. Vai ser treinado na hora. O Dexter veio com uma shock. O Arte tá por trás. Safe. Cai. O Cacerato. Também cai. Tá mirando. O Arte consegue. Não consegue. Eles estavam ligeiros. No homem da ligação. 3x1 é só o drop. Pra talvez tentar recuperar aquele 2x1 que ele não levou. Lá vem o drop. Ele olha o do bomba. Ele olha em cima. Ele olha embaixo. Ele sabe que pode vir no caminhão. Consegue. Não consegue. Lady Gaules aqui. Calma. Calma. Beleza, Safe. Escondido o homem da placa do banheiro, né, velho? O Safe tá ali. Cuidado. Cuidado. Que o importante pra cima do Dexter. O Safe vai te pescar. O Arte é o homem da ligação. Ele tá olhando o balão. Ele tá olhando a parte ali, né? Da saída da fonte do parquinho. Ele tá esperando esse Flames aparecer. O Flames não aparece. O Flames tá em choque. Tomando cuidado das costas. O Arte ainda, né? Na parte ali da ligação, da saída da ligação. O Safe tem que olhar só esse cara do fundo. Olha o timing. Safe. HS ainda. Beleza, Safe. Isso, Safe. Três kills pra ele. O Arte já vem. A fúria cresceu. Queima! 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 Goooool! BCC! Jogo melhor de três também. O Cacerato. Cacerato. O Cacerato consegue só uma kill. Ele tava dando reload. Mas ele tem o reload no aberto, né? Pode ter prejudicado aí um pouquinho. Yuri. Valoriza. Valoriza. O Tigrão já pede pra valorizar. O Fico é rasgado. Mas não é morto. Quatro. Contra três. Vai saindo. Foi pra base. Foi pra base. Vai correndo. Vai correndo. O Nelfreg vai se reposicionando aí da ligação. Tem jogador. Nelfreg. Ah, ali acha o HS varado. Nelfreg, velho. Nelfreg. Que isso, velho. 3x3. Tem que lembrar ainda que o Fico quase, né? Foi morto aí. Tá com pouca vida. Essa flecha é perfeitinha. Faz a smoke. Vai passar a smoke. O Dexter tá esperando. Consegue aqui o Dexter. 10 de HP. Tudo na mão do Drop. Tudo na mão do Drop. O Drop pode decidir esse round. Vem a Flash. O Safe tá chegando. Vai girar ainda pro Bomb A. C4 tá vindo o Bomb A, velho. O Fico já girou com a C4 lá pro Bomb A. O Dexter vai entrando. Vai dando uns tiros. É fake. Ele sabe que tem baixo agora. Ele sabe que tem cima. O Safe consegue a kill. 26 segundos. O Bomb A é dele. C4 plantada. O Fico tá um pouco zoado, né? O Frag tá com 100 de HP. O Drop já vai girando. A gente tem smoke. Tem smoke. Tem kit. Os dois tem kit. Os dois tem smoke. Tem Flash. O Safe já vai dando aí um all-in, né? Como se não tivesse ninguém avançado. Ele acerta. Dá pra fazer esse smoke fundo, Safe. Faz esse smoke fundo. Faz esse smoke no Bomb, velho. Faça alguma coisa. Vem a smoke no Bomb agora. Vai ter que passar pro plant. Só clica C4 de leve. Aparece. Um x1. Ele defusou. Ele defusou. Ele não escutou. Boa! Entrega, Miube! A jogação a gente precisa de dois pra ganhar. Erra o tiro. O Degster consegue dar um pouco de dano. Beleza. Olha aí aqui o Duarte pra cima do Degster. A trade é boa. A trade é boa. O Tigrão já avisou. 4x4. Vai fazendo a smoke pro céu. O Fico vai colando na parte dessa smoke. Toma! 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 Vamos! Vai virar o Caldeirão. Tem que treinar. Treinta ele, beleza. É só o Nelfreg. 3x1. Ele não tá perto. Ele já tá lá pela base TR. Iuri. Iuri. Cacerate drop. O torcedor já avisa o que vai acontecer. Vai morrer. 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 Um de HP. Um de HP. Se der opera. Se der opera. Beleza! Vamos! 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 Estamos no segundo round da prorrogação do CP. É verdade. Que loucura, cara. Que loucura. Opa! Opa! É 4x5. O Art vai passando. Lá vem o cachorro do Art. Ficou de USP. Tá de USP ali o jogador. O Flames. Ele volta pra Famas. Tentou pegar rápido a arma do amigo. Que loucura. A trade é feita. Cai o Flames. O Nexa devolve no Art. 4x3. Vem o Cacerato. 4x2. Torcedor empurra. O Nelfreg tá chegando pela parte do cimento. Vai reposicionar. Vai reposicionar. O drop tá ali de olho. A FURIA sabe que no 4x2 se jogar na pressão pode dar ruim. Se jogar com calma pode dar bom. O Cacerato vai fazendo aí o entry. Tem que treinar o Cacerato. Tem que. É só treinar o Cacerato. É capaz até dele levar. É capaz dele levar. Lá é o Cacerato. Vambora. Vambora, triboneira. É só o 10. É! Vamo! 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 Vamo!